Você já ouviu falar na Luzia? Provavelmente sim, mas não é dessa Luzia que eu estou falando. Estou falando de uma ferramenta que hoje está disponibilizada para a gente estar utilizando de maneira gratuita, que é um assistente muito potente e o melhor de tudo, ela é gratuita e você vai trabalhar com ela dentro de uma ferramenta que você já usa diariamente e ela vai transformar a sua experiência junto ao seu WhatsApp. Muito prazer, eu me chamo Elvio Luiz e hoje eu vou te apresentar a Luzia, essa inteligência artificial que vem revolucionando a maneira de como os usuários têm utilizado o WhatsApp. Se você ainda não utiliza ela, você está perdendo tempo, mas chegou no lugar certo que você vai poder aprender e otimizar todo o seu uso do WhatsApp com a ferramenta de inteligência artificial Luzia. Então, confere a vinheta e logo após, vem conhecer essa ferramenta tão potente com um nome tão belo que é a Luzia. Fala galera bonita, tudo massa com vocês? Sejam bem-vindos, se você está chegando neste momento e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Elvio Luiz e sou fundador aqui desse espaço, o Foto Falada é um lugar pensado para a gente partilhar muito conteúdo e informação que seja relevante no seu desenvolvimento. Como na chamada do vídeo, eu quero te apresentar de forma prática a Luzia, essa inteligência artificial desenvolvida para estar dentro do WhatsApp, para que você use a ferramenta para otimizar seus processos e se tornar cada vez mais relevante no desenvolvimento das suas pesquisas, na geração de imagem e informação que ela pode estar trazendo aí para você. Mas antes de a gente entrar na parte prática da ferramenta, gostaria de fazer o convite, se você ainda não está inscrito aqui na nossa comunidade, que você efetue aí a sua inscrição. Você, se gostar desse conteúdo, você deixa seu like ao final, comenta e, se possível, compartilha. E a coisa mais importante é, se você efetivou sua inscrição, você já é inscrito, ative as notificações para não perder nossos conteúdos, que toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo aqui, meio-dia e meio, show ou faça o sol. E fica o convite para você vir aqui no nosso canal e conhecer um pouquinho dos nossos conteúdos que a gente vem trabalhando semanalmente e você dá uma passeada aí, que com certeza você vai encontrar algo que seja interessante para o seu desenvolvimento. Vamos direto ao que interessa, que é entender que ferramenta é essa que o WhatsApp disponibilizou em parceria com a OpenAI, que é a ferramenta que eles batizaram chamada Luzia. Para a gente conhecer a ferramenta, a gente pode estar acessando ela pelo buscador, que aí é a forma mais simples, mas ela foi pensada para estar na mídia móvel, diretamente no seu celular e eu vou deixar todas as informações de como você acessar aqui na descrição, inclusive o site, se você quiser utilizar pelo desktop, como eu vou apresentar aqui. Eu não vou usar o celular, eu vou usar o WhatsApp Web. E aí, aqui está o endereço, Luzia.com, você vai ser direcionado para essa página e aqui já traz as informações à sua assistente inteligente, sou Luzia, para ajudar em seu dia a dia. Para a gente utilizar, você vem aqui no cantinho, experimente, vai ser direcionado para a página da web, e aí lá você vai dizer que você quer utilizar o WhatsApp Web. Feito isso, você vai ser direcionado para dentro do seu WhatsApp, e aí você precisa estar logado, claro. Aqui dentro você vai receber a informação básica do que é a Luzia, tudo isso, deixa eu só silenciar aqui, que aí possa ser que alguém fale, e o WhatsApp aqui ele caga algum som e atrapalhe na gravação. Está dentro aqui da página, eu já utilizo a Luzia, e aí ela vai ter umas funções que são bem interessantes. Para a gente começar a entender, é um chatbot, que vai usar o processamento do chat GPT, e por trás. Logo de início você pode perguntar qualquer coisa aqui para ela, né? Me fale sobre pracas tectônicas. Faltou o acento ali, mas vai assim mesmo. E aí vou pedir para ela processar aqui essa informação sobre pracas tectônicas. E aí vamos ver o que é que ela vai nos trazer a informação. As placas tectônicas são grandes blocos da crosta terrestre que se movem lentamente, interagem entre si, causando terremotos, formação de montanhas e vulcãs. Existem várias pracas que compõem a superfície da Terra, como a placa do Pacífico, placa norte-americana e placa sul-americana. O estudo das placas tectônicas é conhecido como tectônica de práticas. De placas. E aí eu posso ir perguntando aqui, tudo que eu quiser, eu posso perguntar aqui, como falar a frase bom dia em francês? Uma informação aqui de idiomas para ver como é que ela vai reagir e como é que ela vai apresentar isso aqui. Bonjour. É a forma de dizer bom dia em francês. Então já mostra que você poderia criar aqui pequenos tutoriais de aula para você exercitar um novo idioma. E aí o que é que acontece? Ela só faz isso? Não, gente. Isso aqui é só uma das possibilidades que a Luzia tem. Ela tem outras ferramentas aqui que são bem interessantes. Uma delas é audiodescrição. E aí como é que vai funcionar isso? Eu vou pegar um áudio aqui. Deixa eu ver um áudio aqui. Vou pegar um áudio do meu amigo Walter. Está aqui esse áudio. E aí eu vou compartilhar para dentro da Luzia. Responder. Cadê? Encaminhar. Opa. Deixa eu pegar aqui. Encaminhar. Vou desmarcar aqui. Vou encaminhar esse áudio para dentro dela. Não está me dando a opção de encaminhamento desse áudio. Não sei por que. Talvez por eu não ter ouvido o áudio. Deixa eu pegar um outro áudio aqui. Vou pegar um áudio vindo da escolinha do meu filho. que aí a professora mandou. Está aqui carregando. Vamos ver se carrega. Deixa eu ver aqui. O de Adelson, então. O WhatsApp precisa carregar o áudio para que a gente gere a audiodescrição. Aqui tem um áudio. Esse aqui vai encaminhar que eu já ouvi. E aí vou encaminhar para dentro da Luzia. E aí eu encaminho o áudio. Certo? E vou esperar o que eu escrevi. Ela vai pegar esse áudio e vai trazer para a questão escrita. O dia que tu for fazer eu levo os scripts para a gente fazer essa luz aí. Tá? Eu vou contigo. E aí vamos conferir o áudio. O dia que tu for fazer eu levo os scripts para a gente fazer essa luz aí, tá? Eu vou contigo. Ela transcreveu o áudio. E aí isso é muito bacana que você pode estar sem tempo para ouvir o áudio e aí você encaminha para ela e ela vai transformar isso num texto com uma precisão relativamente alta. Em alguns testes que eu fiz esse áudio deu erro tá? Mas ela consegue funcionar relativamente bem. Deixa eu tentar um outro áudio aqui. Tenta esse aqui de volta. Mas vamos ouvir. Deixa eu ver se vai carregar. Vou encaminhar. E você viu que o áudio ele está com a questão de ruído de som meio ruim. Eu vou encaminhar aqui para ela para ela ter que escrever de novo. Vamos aguardar um pouquinho. seu áudio diz o seguinte de boa de boa e lá isso é só para tu estar ligado que eu estou te esperando se você vai chegar tão cedo eu tiver que resolver uma bronca no meio do Eutec. Ela aqui não traduziu da forma correta até porque o áudio está com muito chiado um áudio que tem muita interferência sonora e ela não conseguiu traduzir perfeitamente mas é uma ferramenta que tem uma funcionalidade interessante e vai depender muito da qualidade do áudio também que você vai estar ouvindo isso é super importante que o áudio tenha uma certa qualidade até porque um áudio sem qualidade fica até difícil para a gente ouvir e aí a gente tem o chatbot a gente tem a audiodescrição aqui e tem algumas outras opções que é se eu der um barra aqui e clicar imagina eu posso descrever em português mesmo figura do personagem pateta da Disney pedir pedir para ela gerar aqui uma imagem e aí toda vez que você botar o barra ela vai abrir a sequência de comandos aqui que é o imagina e a ideia é que ela transforme isso aqui em uma imagem me dê um momento normalmente leva cerca de 20 segundos para se gerar a imagem vamos aguardar aqui para ver o que ela gera enquanto a gente está aguardando gostaria de reforçar o convite se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal que você possa efetivar a sua inscrição ativar as notificações que é super importante você receber nossos conteúdos ao término desse vídeo se você achar que foi relevante e sou merecedor você deixa aquele like comenta me dizendo o que você achou e se você conhece alguém que gostaria de receber esse conteúdo você compartilha e não esquece que toda terça e quinta-feira meio-dia e meia tem conteúdo novo aqui no canal e você pode estar passeando por outros conteúdos que a gente vem desenvolvendo e aí gerou aqui uma imagem personagem mic e aí não ficou tão legal até porque também eu descrevi de uma maneira muito simples mas dentro do seu whatsapp você agora pode gerar imagens por meio da inteligência artificial da luzia aqui já munida e aí tem outras opções aqui eu posso trazer notícias notícias sobre guerra com guerra em israel vou pedir para ela trazer notícias sobre a guerra em israel e vamos ver como ela vai se comportar está processando dentro dessas possibilidades a gente a gente já viu que tem um chatbot que tem a questão da audiodescrição que tem a questão da geração de imagem e agora buscando notícias o que se sabe sobre a extensão da trégua entre israel e ramaz filho de trégua deve marcar início de fase decisiva da guerra israel ramaz ramaz solta 11 reféns a última leva prevista em acordo inicial com israel palestinos são libertados trégua entre israel e ramaz é prorregada por mais dois dias de grupos terroristas familiares de reféns contam rotina sobre o controle de ramaz arroz cadeiras de plástico e uma hora e meia para ir ao banheiro e aí trouxe algumas informações aqui resumido óbvio sobre o conflito que envolve o ramaz e israel tem uma outra possibilidade aqui que é eu conectar amigos e aí eu posso pedir aqui para ele me conectar com o Walter e aí vamos ver se ela vai reconhecer converse com qualquer um dos meus amigos não se preocupe eu voltarei automaticamente assim que você terminar de conversar com eles ou também pode mudar né quando quiser escrever amigos no chat e aí vou ver meus amigos né e aí trouxe aqui ó vários amigos né e aí tem o seu amigo fiel para inspirar né eu achei que ela iria puxar meus amigos mas ela criou uma sequência aqui de amigos né fictícios e aí tem mentores profissionais peritos e marketing tudo isso para você otimizar a sua vivência vou botar aqui o professor de inglês né professor de inglês sua tutora de inglês para ajudar ela a perfeiçoar o idioma né me crie uma aula sobre formas de cumprimento cumprimento não está errado aqui mas vamos ver se ela consegue entender né ela foi botar uma forma de me criei uma aula sobre formas de cumprimentar as pessoas mas vamos ver se vai entender aqui aí ela está dizendo que né gerou aqui um amigo que seria o meu tutor né na língua do inglês né e aí vamos ver é converse com qualquer um dos seus amigos não se preocupe eu vou alterar automaticamente assim que você terminar de conversar tá conversar com eles ou também pode mudar quando quiser escrevendo amigos no chat e aí Clússio em que audição explica a importância das formas de cumprimento na comunicação e nas interações sociais cumprimentos formais e aí Clússio Elvio Luiz Yes I'm a you ready né Clússio aqui ó Elvio Luiz tá e aí criou as várias formas né de cumprimentar e aí criou uma mini aula aqui sobre formas de como a gente pode se comunicar e cumprimentar né no idioma da língua inglesa aqui tá e aí eu posso voltar né tipo meus amigos e aí vamos ver se ela vai abrir de novo né tipo ó lá como posso ajudar você e seus amigos hoje vocês gostariam de aprender né vou botar aqui barra tá e vou trazer outra descrição aqui básica para amigos né botar aqui de novo e aí vamos buscar o que ela vai trazer de amigos meus amigos vamos pegar agora um perito em marketing me explique sobre marketing de afiliados vamos ver olha lá como posso ajudá-lo hoje e aí ela vai criando personagens né que aí seriam chatbots específicos de área do conhecimento isso é muito interessante que aí você pode né tipo direcionar a sua pesquisa o que você gostaria para assuntos já pré-definidos dentro dessa inteligência artificial e aí lembrando que como usa a base do chat gpt e ela está usando a base do 3.5 tá foi atualizado até 2021 com certeza vai conter erros né tipo a informação pode não estar atualizada isso vai fazer parte desse processo aqui tá demorando um pouco mais ó mas aí trouxe claro vou explicar um pouco sobre o marketing de afiliados aí trouxe o marketing de afiliado é um modelo de negócio que promove produtos e serviço de outras pessoas ou empresas e recebe uma comissão por cada venda realizada através do seu esforço de marketing aí vai trazendo aqui trouxe um resumo até relativamente decente sobre essa questão do marketing de afiliado então gente essa é uma ferramenta muito interessante para você ter dentro do seu whatsapp de maneira gratuita você não precisa pagar nada para estar utilizando a luzia óbvio que é uma ferramenta que você precisa corrigir as informações mas você pode melhorar muito seu desempenho com ela por meio do whatsapp que vai estar aí na palma da sua mão tá eu acho eu acho que vale muito a pena você experimentar e de repente você ver se é válido para o seu desenvolvimento essa ferramenta que hoje é tão popular dentro do whatsapp só que muita gente ainda não conhece e eu resolvi apresentar um pouquinho dessa ferramenta batizada de luzia que muita gente pode estar estranhando mas agora já conhece e vai poder que é esse vínculo aí de amizade e de possibilidades de ajuda tá quero muito agradecer você que ficou com a gente nesse conteúdo reforçar o convite aí se você não está inscrito ou se chegou agora efetivar a sua inscrição se esse conteúdo foi relevante para você você não esquece de deixar seu like aí comentar me dizendo o que você achou e se você já utiliza ou não a luzia ou pretende utilizá-la e se você conhecer alguém que acha que esse conteúdo seria válido nos ajuda aí compartilhando e ativando as suas notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos meu muito obrigado a você aguardo no nosso próximo conteúdo um forte abraço e até breve